Tudo já prontinho aqui pra gente ver as melhores plantas, os melhores chás para prevenção e tratamento da celulite. Pessoal, dia 20 de novembro foi o dia do esteticista, por isso no programa de hoje a gente viu então os benefícios do óleo de coco para o cabelo e a gente vai falar da questão da celulite, né? Tratando bastante aí da estética por conta dessa comemoração do dia do esteticista, parabéns aí pelo seu dia se você é esteticista e é uma coisa muito importante também de falar que quando você une as terapias naturais à estética ou ao seu trabalho de esteticista, olhem como é incrível, né? Como adiciona poder, potencialidade e traz mais resultados para o seu cliente. Então é muito importante a gente aprender de fato como usar as plantas medicinais, os óleos essenciais, os óleos vegetais, não só para a nossa saúde, que a gente sabe que ajuda, mas também para a estética nesse âmbito, por exemplo, profissional que pode e deve unir as terapias naturais, até porque os clientes estão cada vez mais interessados em formas, em práticas mais naturais, então é uma forma de você agregar, seja qual for o seu serviço, né? Ou ir para essa área natural de uma vez ou agregar ao seu serviço. Falando nisso, vai começar a semana da Naturopatia Integrativa, que você vai então receber mais conteúdos acerca das terapias naturais, vai aprender mais sobre as plantas naturais e tem a possibilidade de conhecer a nossa formação em Naturopatia, que justamente traz isso. Ou você agregar os conhecimentos da natureza à sua profissão ou migrar de profissão, ter uma segunda profissão, quem sabe? Então participe da semana, vai estar aqui embaixo para vocês o link, é só entrar no grupo, o grupo fechado, só abre para tirar dúvidas, para ter interações, vocês vão receber muitos conteúdos gratuitos por lá também, então eu te espero. E vamos ver aí as principais plantas, e por que eu falo chás, entre aspas, assim, né? Porque as pessoas têm esse costume de dizer, ah, qual chá é bom para isso, qual chá é bom para celulite, para tratar? E o correto não é dizer chá, pessoal. O chá, na verdade, ele seria para o chá verde, que já é aqui uma das plantas que a gente vai falar, essa daqui da imagem, o chá verde, é ela que é chamada de chá. O resto que a gente faz, a bebida, né? Quente, ou que você toma fria, enfim, mas tem esse preparo, o correto é dizer infusão ou decocção, e tem até umas outras formas de fazer o chá, né? Chá macerado, chá serenado, tem umas outras formas também. Não é só de um jeito que se faz chá, depende da planta, depende dos objetivos ali. Então, o correto dizer chá é só do chá verde aqui, né? Dessa planta, na verdade, que tem o chá branco, tem o chá vermelho, tem o chá preto, mas seria dela aqui. O resto, a gente deveria falar de outra forma, mas popularmente a gente fala chá. Só que quando a gente pede uma indicação para um tratamento, nem é o correto falar chá mesmo, de forma popular. Por quê? A gente pode usar de tantas outras formas, que não nesse preparo de bebida, as plantas, pessoas. Por isso que eu falo, precisa conhecer, precisa adentrar esse universo, porque tem tantas possibilidades. Você tá deixando de lado resultados, efeitos, e resultados financeiros também, né? De você trabalhar nessa área, quando você sabe realmente indicar de fato. Então, a gente pode usar como tinturas, a gente pode usar como encapsulados, os fitoterápicos, os extratos. Aí tem extrato glicólico, extrato aquoso, extrato fluido. A gente pode fazer uma extração no oleato e usar, pode usar um azeite medicinal, suco medicinal, vinho medicinal, tem garrafadas, tem tantas possibilidades. Aí o uso externo também, em plastros, compressas, tem muitas formas de usar as plantas, pessoal. E já é uma das perguntas que eu quero já começar falando dela, porque tem a ver com o início aí que a gente vai explicar. Vocês mandam as perguntas lá no arroba Fernanda Natu, ou arroba Instituto Natural. Muito obrigada a todo mundo que tá participando das interações. Então, a arroba Marcia Underline, é a Rissilva Underline, perguntou como as plantas agem no organismo para que funcione. Então, para que funcione o efeito aí contra a celulite, como é que as plantas agem? Então, a gente vai usar a fitoterapia, as plantas aí, por quê? Porque a gente precisa de certos efeitos medicinais, de certas propriedades terapêuticas. No caso da celulite, a gente precisa de um efeito anti-inflamatório. A celulite, ela é um tipo de inflamação. A gente precisa de plantas com efeito diurético, diurético então, que ajuda na eliminação de toxinas, ajuda na eliminação de inchaços, né? Pode ver quem tem celulite? Eu tenho bem aqui no colote, né? Você põe o dedo assim na pele e fica branco. Quando isso acontece é quando tem um certo inchaço ali, representa um certo inchaço. Então, a gente precisa eliminar isso para tratar a celulite. Plantas que ajudem na queima de gordura também, isso vai auxiliar. Então, plantas com atividade termogênica, por exemplo. A gente vai precisar de hidratação. Então, é essencial hidratar para a saúde da pele, para a gente ajudar nesse efeito diurético também. Usando as plantas dessa forma, a gente também auxilia nessa hidratação. Fortalecimento do tecido conjuntivo também. Então, plantas que são ricas num mineral chamado sílica, ajuda na firmeza da pele. E a firmeza, uma pele que é mais flácida, tem mais propensão a ter celulite. Então, ajuda na firmeza da pele, ajuda no combate à celulite e prevenção. Já já a gente vai falar dentre essas plantas que estão aparecendo aqui. Eu não sei se vocês já identificaram pelas imagens e por elas aqui no centro, mas dentre elas aqui, qual vocês acham que mais tem desse mineral acílica? Já já a gente vai ver para trazer essa firmeza aí na pele. Também, claro, estimular o metabolismo. Então, ajudar mesmo no gasto energético para que combata mais a celulite, que a gente não tem essa concentração de gordura, de inchaço ali na região. E é isso, basicamente, pessoal, que a gente precisa buscar de propriedades terapêuticas e medicinais dentre as plantas. Então, qualquer planta vai ser boa para a celulite? Não. Precisa conhecer de fitoterapia para você poder aplicar. Qualquer pessoa pode utilizar todas essas plantas de todas as formas em qualquer concentração? Não. Não é porque é natural que não tem contra-indicação, que não tenha efeitos colaterais. Sim, mesmo natural tem, porque a gente está falando de químicos. Ainda que naturais, são químicos. Então, gera ali uma resposta, gera um efeito dentro do nosso organismo e, dependendo da pessoa, talvez não seja indicada todas essas plantas. Mas são quatro que eu gosto muito de utilizar para o tratamento celulite, que ajuda muito no aspecto e previne de desenvolver novas. Eu lembro que eu fiz, eu já participei de uns concursos quando era bem mais nova. E eu lembro que eu sempre tive essa concentração de celulite mesmo no colote. E eu fiz um protocolo para mim mesma de usar essas plantas num protocolo, mesmo certinho, todos os dias. Usava lá a quantidade correta. Melhorou demais, assim. E tinha concurso, né, que eu ia usar biquíni. Então, queria dar aquela aparência boa na pele. Foi incrível. Vamos às plantas aqui. Quais são as principais? Eu já falei de uma delas aqui, que é o chá verde, né? Já tinha dito aí uma delas. Essa daqui, o chá verde. Olha só. Então, ela é a mesma planta do chá branco, do chá vermelho, do chá preto, né? Ela só muda ali. É a mesma espécie, no caso, né? Mas o chá verde, ele é conhecido muito, principalmente nos países orientais. Ele é consumido diariamente. E tem muitos estudos, que olha que interessante, que mostram que o chá verde, ele consegue, pessoal, ajudar na quebra de gordura. E ele aumenta o gasto energético. Então, se a gente for pensar, né, poxa, eu penso nisso. Muitos países orientais, eles comem bastante gordura, consomem açúcar, né? Sei lá, na China, tem muitos pratos mais gordurosos mesmo. E as pessoas, elas não têm um sobrepeso, como, por exemplo, se a gente for comparar com os Estados Unidos. Isso eu tô generalizando, obviamente, de acordo com estudos que existem. E lá, tem muito do consumo do chá verde, diariamente, depois das refeições. Então, se a gente for pensar, faz muito sentido, né? Porque ele tem estudos mostrando que ajuda na queima de gordura, no gasto calórico. Então, você unir é o que eu tava falando, né? Você não precisa deixar totalmente seus hábitos, mas que tal melhorar um pouco esses hábitos e incluir as terapias naturais no seu dia a dia? Isso vai trazer muitos efeitos benéficos. E, claro, não só pra estética, que é a saúde, como pra saúde, né? A gente tá falando de plantas que aqui eu vou apresentar os efeitos para a celulite, mas que elas também auxiliam em muitas outras coisas, né? Pra hipertensão, por exemplo, pra ajudar na circulação. Então, ajuda em doenças cardíacas, não desenvolver, são antioxidantes. Então, doenças crônicas vai ajudar a combater radicais livres. Tem uma série de benefícios, né? O chá verde, ele também, como eu tava dizendo, é antioxidante, melhora a circulação sanguínea. Então, é uma das principais plantas que precisa ter nesse tratamento de celulite. A próxima, acho que todo mundo já conhece aí também, o gengibre. Aqui na frente falando. O gengibre, a principal propriedade dele que eu trago, que eu trouxe pro meu protocolo e faço pra vocês sempre, quando eu atendo, eu indico, é porque ele é termogênico. Essa propriedade termogênica, ela faz com que acelere o nosso metabolismo e isso ajuda no nosso gasto calórico. Então, o que que acontece, né? Quando a gente consome muitas calorias e não usa essas calorias, né? Como fonte de energia, ela acaba se acumulando no nosso corpo com um depósito de gordura. Esse depósito de gordura também pode ali envolver a celulite. Quando a gente acelera o nosso metabolismo, tem maior gasto calórico, não tem esse acúmulo. Consequentemente, a gente consegue prevenir o surgimento da celulite. E se você une o gengibre, por exemplo, que é uma planta medicinal, né? Ela é um rizoma, mas é uma planta medicinal mais estimulante. Se você une, por exemplo, um exercício físico, ela ajuda nessa queima calórica durante o exercício físico e também traz um estímulo energético pra você ter essa energia mesmo de fazer os exercícios, né? E o gengibre, ele, além disso, ele também ajuda nessa queima, então, de gordura. Também tem ali uma propriedade anti-inflamatória, a questão da inflamação, que é crucial pra gente combater a celulite. Próxima planta, vou falar aqui dela, ó. Essa daqui, ó, que é compridinha, parece um canudinho, né? Essa planta. Ela é a cavalinha, olha só. Ela parece mesmo um canudinho, mesmo seca. Ela continua com essa aparência daí. A cavalinha, ela é uma das principais que eu gosto. Ela tem bastante da sílica, que a gente estava falando. Então, além de ser diurética, ela tem muita sílica, então, auxilia na firmeza da pele, que é essencial pra combater a celulite. Então, se eu fosse dizer, ó, precisa ter no blend todas essas plantas e a cavalinha também é uma das principais por conta da sílica que ajuda a prevenir aí a celulite. Principalmente, né? Essa é a principal propriedade medicinal que ajuda nisso. E por último aqui, é claro que existem muitas outras plantas, mas essas são as que eu mais indico, tá, pessoal? O hibisco também é muito bom, super diurético, eu gosto muito. Mas por último aqui, eu selecionei a centela asiática. Não sei se vocês já ouviram falar dessa planta, ó. Essa daqui, que parece um guarda-juvinha aberto aí. Ela seca, fica dessa forma. É mais fácil a gente encontrar todas essas plantas aqui, essas três secas. O gengibre é mais fácil, o fresco. Existe o pó de gengibre também que você pode usar, principalmente no suco medicinal, num shot, pode juntar com sua bebida pré-treino, por exemplo. Se você não tiver contraindicação do gengibre, pode utilizar. Se não, usa ele fresco. As demais, é mais fácil a gente encontrar secas, principalmente aqui no Brasil, certo? E a centela asiática, ela é super, super diurética. Ela estimula a circulação. E ela também tem um pouco da sílica, pra auxiliar na firmeza do tecido conjuntivo. Então, pensa a gente associando aí o poder dessas duas plantas. A gente tem um blend aqui maravilhoso, para o tratamento e prevenção da celulite. Ah, perguntinhas aqui. Arroba Mariluá 1318, muito obrigada. Mandou. Você usa pra banho também as plantas? Ótima pergunta. Pessoal, para a celulite, é mais interessante, neste caso, dar a infusão. Então, aqui, com essas três plantas, a gente vai fazer por infusão, que é aqueceu a água, desliga o fogo, coloca as plantas, deixa ali tampado por uns cinco minutinhos, pra depois filtrar e beber. E o gengibre, como ele é um rizoma mais enrijecido, uma parte de planta mais dura ali, a gente vai fazer por decocção, que é deixar essa água fervendo junto ao gengibre, por uns cinco minutos, depois desliga, abafa, filtra pra tomar. É importante dizer, esse tipo de bebida, né, os nossos chás, tomem até 24 horas, senão ele começa num processo de oxidação, não é legal. Então, tomem até 24 horas. Faz de manhã, bota na sua garrafa, sai pro trabalho e vai bebendo ao longo do dia. Ou faz, vai tomando ali durante o dia, faz um pouquinho à tarde e tudo mais. Cuidado com essas questões que eu falei. Chá verde tem cafeína, é mais estimulante, também tem propriedade termogênica. O gengibre mais estimulante. Então, dependendo da hora do dia, pode ser interessante você tomar ou pode atrapalhar o seu sono. Tem que pensar em tudo isso também, quando for fazer qualquer aplicação, tratamento natural. Os banhos, eu gosto de fazer, mas banho para seu lixo não vai ser tão eficaz, sinceramente. Esse uso interno é maravilhoso. Existem as cápsulas também que a gente pode tomar, tinturas. Esses chás. E externamente, eu acho que é mais interessante a gente fazer um oleato, uma maceração, como eu estava dizendo que é possível, e usar essas plantas externamente para fazer uma massagem, usar os extratos em cremes base, por exemplo. Outra pergunta também da Márcia R. Silva. O que é mais eficaz? Ingerir muita água ou recorrer às plantinhas? Bom, como eu disse, hidratação é imprecedível para a gente combater celulite, mas a gente pode se hidratar e unir essas propriedades à nossa água. Então, fazendo esse chá mesmo, a gente está unindo o consumo de água e hidratação a propriedades anti-inflamatórias, diuréticas, termogênicas, ativar o nosso metabolismo, de queima de gordura, atividade que ativa a nossa circulação sanguínea também, que é essencial para a gente combater esse inchaço também, a circulação sanguínea, a circulação linfática também. Então, o mais eficaz, com certeza, é você unir as duas coisas, viu? E bom, pessoal, quem comentar muito aqui, vamos ter o sorteio desse blend de plantas para você fazer o seu tratamento aí na sua casa. Não esqueçam de compartilhar muito esse conteúdo, já salva esse vídeo também. E não esqueçam de participar da Semana da Naturopatia, que vai logo começar. Então, eu te espero lá também. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu amei! E eu te vejo quarta que vem, 8 horas, a gente tem esse encontro marcado. Um beijo! Até mais! Tchau! 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 Tchau!